Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma entrevista com senadora Luísio Nunes e o nosso tema é a repercussão da delação feita pelo ex-líder do PT aqui no Senado Federal, ex-líder do governo, senador Delcídio do Amaral. Senador, sou grata pela sua presença aqui no nosso programa. Essa antecipação da revista Isto É trazendo essa possível delação que ainda não está nem confirmada nesse momento em que gravamos, ela já tem efeitos no Congresso, no cenário político para o país inteiro, isso já caiu como uma bomba, né? Assim, pela gravidade, né? E por ser o senador Delcídio do Amaral, quem é? Ou quem foi, até há muito pouco tempo, ele foi o líder do governo aqui no Senado, alguém que falava pela Presidente da República, alguém que em nome da Presidência da República representava, enfim, as propostas do governo, negociava com a oposição emendas, alterações para poder aprovar os projetos e alguém que gozava da intimidade da Presidente. Não sei se a Presidente tinha uma intimidade, digamos, de alma, mas intimidade política, assim, né? O senador Delcídio frequentava o Palácio do Planalto, frequentava o Instituto Lula, um homem de confiança tanto da Presidente Dilma quanto do ex-presidente Lula. E de repente ele vem a público, vem a público não, ele faz uma declaração que é tornada pública. É uma delação premiada que é um instituto previsto no direito processual penal brasileiro, mediante a qual alguém que é réu de um processo, com o objetivo de diminuir a pena que poderia lhe ser atribuída no final do processo, no caso de condenação, se oferece à Justiça para dar informações que sejam ainda desconhecidas pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público. Colaborando, portanto, para o bom êxito da investigação, com revelações do conhecimento dele, réu. Foi isso que o senador Delcídio fez. E a repórter que fez esta, que trouxe essas revelações da revista Isto É, ela teve em mãos o papel, o documento, documento, as sete páginas do documento oficial, assinada, publicada pelo senador Delcídio. Então, não é um negócio. Agora, evidentemente, ela precisa ser ainda homologada pelo Supremo Tribunal. O que quer dizer homologada? O ministro Teori Zavascki, que é o relator do processo do Petrolão, vai pegar esse documento, em que o senador Delcídio já elenca os fatos sobre os quais ele se dispõe a falar, a dar por menores, e diz, olha, esses fatos realmente interessam a investigação. Porque se forem fatos que já sejam do conhecimento do Judiciário, ele vai descartar, porque não vai adiantar em nada. E nada acrescenta a investigação. Então, eu queria dar essa explicação, porque às vezes o nosso telespectador não está muito a par desses critérios processuais. Agora, o principal interessado em falar a verdade, uma vez que ele deu esse passo da delação primária, é o próprio Delcídio. Porque amanhã ele não vai querer ser, digamos assim, faz uma delação, fala aquilo que ele falou e amanhã ele não consegue provar ou é desmentido pelos fatos. Então, o maior interessado na veracidade é ele, porque senão não vale nada. Pelo contrário, vai agravar a situação dele. Agora, são fatos muito, muito sérios, que mostram que a presidente Dilma sabia, por exemplo, da negociata de Passadena. Sabia que aquela compra dessa refinaria pela Petrobras, refinaria nos Estados Unidos, era uma coisa ruinosa. Ela articulou com o seu ministro da Justiça a nomeação de magistrados para tribunais superiores, magistrados que se comprometeriam a votar favoravelmente a empreiteiros que o governo queria, digamos assim, aliviar na Lava Jato. Fala de financiamento ilegal de campanha. Fala de uma negociata envolvendo o banco, o Banco Chaim, a Petrobras e esse bunlai, o eterno bunlai que aparece em todas as jogadas como o grande amigo do presidente Lula, para arrecadar dinheiro que foi entregue ao PT em São Bernardo, uma parte, outra parte em Santo André e outra parte para comprar o silêncio de Marcos Valério. Enfim, é uma coisa horrorosa, horrorosa. E eu fico imaginando o seguinte, como é que a presidente Dilma vai poder governar o país nessas condições? Pois é, vamos falar dos desdobramentos. Essa bombástica matéria da Isto É, ela chega justamente quando se anuncia um desempenho fraquíssimo da economia, quer dizer, um PIB comparável ao de 25 anos atrás. Então, assim, o país já está vivendo uma crise econômica que está entrelaçada com a crise política, provavelmente essa delação vai agravar, gera crise institucionais, como o senhor lembra, até no Poder Judiciário, vai alastrando esse problema da crise política. Qual a expectativa que nós, brasileiros, ficamos da possibilidade de um horizonte para a crise econômica? O horizonte é a saída da presidente Dilma. Com a presidente Dilma no comando, ou na presidência, porque falar em comando, nesse caso, aí é abusar do termo, na presidência da República, nós não teremos um governo capaz de enfrentar essa crise que é evidenciada pelo encolhimento da economia brasileira, que leva ao aumento crescente do desemprego, a inflação que escapou do controle, o endividamento público que só faz aumentar. Então, os investimentos se retraindo, sem governo, governo com autoridade, autoridade política e autoridade moral, nós não vamos enfrentar essa crise, não vamos ter condições de enfrentar. E a presidente Dilma perdeu autoridade política, o seu próprio partido quer vê-la pelas costas. O PT já percebeu que a presidente Dilma naufragou politicamente e o PT procura agora se dissociar dela e se agarrar à esperança de que o presidente Lula possa voltar em 2018. Então, ela já foi abandonada, reifada pelo seu próprio partido. Ela não é capaz de formar, digamos assim, de propor minimamente um programa de ação, com medidas eficazes, bem articuladas entre si para enfrentar a crise. O que ela está fazendo? No entanto, um esforço do Senado Federal, a Câmara também está fazendo, e construiu uma agenda que... Nós temos feito aqui, nós temos votado por matérias que são muito importantes. E discutido uma pauta para que isso continue, né? Discutido uma pauta e mais votando projetos de lei, como por exemplo, um projeto de lei do senador Aécio, que visa dar mais, digamos, transparência para moralizar a gestão dos chamados fundos de pensão, que são fundos de investimentos gigantescos, que poderiam ser utilizados para alavancar programas de infraestrutura, né? Estradas, portos, ferrovias... Como acontece em outros países, não é, senador? E que, no entanto, hoje são dirigidos por... No entanto, a gente vê o caso do Postales, por exemplo... Dirigidos por cupichas de quem está no poder e fazendo as maiores barbaridades. E aí também o Estatuto das Estatais... Estatuto das Estatais... Vai ajudar nesse sentido? Que é relatado aqui pelo senador... Tasso Gereissat. Tasso Gereissat, que visa a dar às empresas estatais brasileiras o mesmo tipo de governança, de transparência e de profissionalismo que as empresas privadas têm, como condição de terem êxito, né? O projeto do senador Serra, que livra a Petrobras da obrigatoriedade de participar em todos os campos do pré-sal, com pelo menos 30% dos investimentos. A Petrobras não tem endividada, está quebrada, deve 500 bilhões de reais. Não tem como investir, né? Então, o projeto do senador Serra permite que haja a volta de investimentos no pré-sal. Enfim, são iniciativas que estão aqui no programa. Agora, o fato é que se você não tem na Presidência da República, digamos, um programa de ação que, evidentemente, vai se desdobrar em projetos de lei que, pela nossa Constituição, só podem se iniciar na Presidência da República. Nós aqui no Senado... São de iniciativa do Executivo. Iniciativa do Executivo. Se não tem na Presidência da República alguém capaz de formar uma equipe competente, veja, o Ministério da Presidente Dilma, salvo raríssimas exceções, é de uma pobreza franciscana. Você vê aí ministros absolutamente inexpressivos, que estão lá apenas para garantir aí 10, 15, 20 votos no Congresso. Para nada além disso. As oposições reuniram no início da tarde, saiu a revista ainda antes do almoço, no início da tarde, oposições reunidas para fazer uma reflexão sobre isso. Como foi essa reunião, senador? Sim, uma reunião envolvendo todos os partidos da oposição no Senado e também na Câmara, os representantes da Câmara do Senado. Nós vamos dar sequência ao processo de impeachment, que é uma forma constitucional de retirar a Presidência da República. Mesmo com o STF tendo definido como vai ser o rito. Mesmo, nós vamos acrescentar ao impeachment que estava lá esses fatos novos que foram revelados pelo senador Delcídio. Vamos dar sequência a esses projetos que podemos oferecer ao país e que estamos oferecendo e que possam, se aprovados, dar sustentação a um novo fôlego na economia brasileira. E apostarmos também muito na articulação do movimento político, congressual, com a cidadania, com as ruas. Nós temos aí, no dia 13 de março, nós teremos manifestações no Brasil inteiro, pedindo o fim deste estado de coisas. O que fizeram com o Brasil, os brasileiros não merecem. Então, tem que acabar com isso. Tem que terminar esse governo, haver um novo governo capaz de restabelecer a decência, a competência, a moralidade, a governabilidade, voltar a dar esperança aos brasileiros. E, para isso, ela tem que sair. E esse movimento, dia 13, também foi discutido na nossa reunião e todos nós nos empenhamos em onde atuamos, divulgarmos, mobilizarmos, contribuímos para que seja um grande movimento da cidadania brasileira, dia 13 de março. Outro aspecto da delação que se comenta, se pensa a respeito, é qual será o futuro do senador Delcígio aqui na casa. Nessa reunião, falou-se nisso também? Não, porque é um assunto que está aí no Conselho de Ética. Eu, por exemplo, sou membro do Conselho de Ética. Expectativa do senhor? Eu tenho meu ponto de vista a respeito dos fatos, mas ainda tenho que ouvir a defesa deles. Há todo um rito processual, tanto no processo criminal como no processo político, como é do Conselho de Ética, você tem que dar a oportunidade das pessoas se defenderem. Que, na verdade, o senador Delcígio até hoje não foi ouvido, né? É. Há fatos que serão avaliados pelo Conselho de Ética e depois pelo Senado. Eu não vou dar, por enquanto, a minha opinião. Eu acho que eu quero evitar que amanhã digam, ah, o Aloysio já andou falando isso, aquilo. Acho que a gente, quando está em uma determinada posição, como é essa minha, membro do Conselho Neto, que vai julgar fatos que ainda estão, precisam ser melhor esclarecidos, quem fala demais acaba dando bom dia para a cavalo. E eu não vou falar sobre essa ação. Senador, eu agradeço muito sua presença aqui. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto